Uma exclusividade da Rádio Bola, conexão do som. Música 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 Exterminadora Música 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 Conexão do som Conexão do som Música 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 É terminadora. Exclusividade Conexão do Sol. Exclusividade Conexão do Sol. Conexão do Sol. Conexão do Sol. Exclusividade Conexão do Sol. Exclusividade Conexão do Sol. Exclusividade Conexão do Sol. Exclusividade Conexão do Sol. Terminadora, som e fica um pouquinho o bicho velho na panela, Conexão do Sol e mais ali o Diggens, primeiro do Sol festa, na bola do Pritinho Charles Brown, aqui pra Conexão do Sol pra arrebentar ao lado da turma, que está chegando daqui o Cartones, também o Matheus essa rapaz é da boa aqui o trio, Terminador, trio aqui veja os Marley, os Pritinhos e a Conexão do Sol, aqui pra arrebentar fala aí Cartones, como é que é a boa beleza, com certeza papai, daqui a pouquinho o bicho pega estrela de um lado, é a Terminadora do outro a volta do Charles Brown, aqui mesmo da Terminadora, como nessa Charles Brown e esse é mais uma exclusividade da Ratiola Conexão do Sol só o que é Cessa vai aqui, Pé Bola cima vai aqui na Conexão do Sol vai aqui, vem essa é mais uma exclusividade da Ratiola Conexão do Sol Pegue-se aí Pegue-se No pique da onda Pegue-se Mais uma Segura Vem aqui Pegue-se Alquecimento Segura Essa é mais uma exclusividade Da Radiola Conexão do Sol Segura Este é mirador O que? Charles Brause J. Cartunes e Matheus Marley Segura Vem aqui Vem embora Esse é mais uma exclusividade Da Radiola Conexão do Sol Vem embora Vem embora Vem embora Vai soma Mais soma Mais soma Esse é mais uma exclusividade Na Radiola Conexão do Sol Beleza? Vamos ficando por aqui Até mais tarde